Você começa perdendo os dentes logo na infância, porque a vida precisa, desde cedo, te ensinar sobre ciclos, sobre o que a gente precisa abandonar para dar lugar a passagens maiores e mais saudáveis. Depois, você se perde de vista da sua mãe, suas mãos se desencontram das dela, e de repente, você já não sabe como encontrá-la. Olá, pessoal, eu sou o Teus, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TeusCH, canal que é mais de vocês do que meu. Arrume as malas que nós vamos para a casa da minha mãe. Meu irmãozinho acabou. Oi, meu chapa. Meu irmãozinho aqui, que vai comigo. A gente vai fazer uma viagem para se reconectar com a família, depois de um turbilhão de acontecimentos esse ano. que é importante a gente voltar para lá, visitar a nossa mãe, visitar a nossa família. Então, vem comigo. Aliás, vem com a gente. Né, Gui? Sim. A mala do Gui já está pronta aqui, gente. A mala do Gui. Vamos fuxicar a mala do Gui, gente. Que eu vou... Vamos cutricar a voz. E a minha aqui, que não tem muita coisa, não, gente. Só camiseta, cueca e desodorante, que a gente divide lá, tá, Gui? Ou pego do Gloves. Isso aí, gente. Vamos visitar a minha bisavó. E a minha mãe. E a minha irmã, Vitória. Eu vou levar hidratante, vou levar gel, carregador. E aí, Gui? Dá um oi para o meu vlog. Oi. Guilherme. Tá vindo já? Às vezes, eu sinto como se estivesse perdendo algo, mas não sei exatamente o quê. Você já sentiu isso? Não sei se é uma fase da vida, uma emoção que eu não consigo nomear, ou se é uma parte de mim mesmo que, de alguma forma, está se distanciando. Pode ser que seja a sensação do peso das escolhas que eu não fiz, das oportunidades que passaram sem eu perceber. Outras vezes, parece que estou deixando algo importante para trás, sabe? Sem nem saber o que é. É como uma sombra que me acompanha, mas que eu não consigo entender completamente. Será que estamos todos perdendo algo o tempo todo? Ou será apenas a mente buscando o que não tivemos? Talvez você e eu nunca saibamos exatamente o que estamos perdendo. Talvez seja só uma parte do processo de estar vivo, crescer e de mudar. Mas acho que o mais importante não é encontrar uma resposta, é continuar buscando, nos perguntando e, de vez em quando, parar e apenas sentir. Chegamos aqui já na Armênia. Estamos comendo um lanchinho, né, Gui? O Guilherme pegou aqui um negócio caríssimo, que eu nem vi quanto que é, para não chorar. O guetouretto sabor limão e o chitos sabor chitos. E, ó, a gente acabou de chegar e o ônibus já chegou. O que você falou? Você tem uma que eu comprei no Gatorino. Você tem uma que eu comprei no Gatorino, você tem uma que eu comprei no Gatorino. É uma que eu comprei no Gatorino. Mas, e você, já sentiu isso? Já sentiu que perdeu ou que está perdendo algo sem saber o que é? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar. O bolo da peste, é uma engraçada. Olha o que eu tenho, um acessório novo, que você nunca viu. Nossa, Estela! Essa é a Estela, minha sobrinha. Um dos novos amores da minha vida. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Guilherme, o que você falou? Você está vendo ideias aí pra colocar no vídeo Você está fazendo meio que perguntas sobre a realidade que você tem Ó O dinheiro Com passarelas Sendo que tem tantas outras coisas necessárias Verdade Olha O Guilherme passando a mão No corremão da inauguração da passarela Meu Deus Tá foda Meu Deus Chegamos Chegamos É, a gente chega aqui na casa da Mãe do Deus, né? Estamos aqui, vamos fazer um cafezinho aqui pra nós comer Esse é o Clóvis, meu padrasto Um dos caras que eu mais gosto e respeito nesse mundo Mas eu quero a toalha cheirosinha limpa Ele vai pegar a toalha suja Meu, manda um beijo pro meu vlog Eu vou postar um vlog Oi, gente Prazer Eu sou uma menina Tá na coisa Não confunda Eu sou mais estranha porque eu estou sem óculos Meu óculos quebrou Eu estou ficando Estou muito na cabeça Bota pra tomar café daqui a pouco Ai, eu vou ter que ir pra academia, hein, menina Não Eu estou quase duas semanas Pra você ver Quebra a gente é, né? Meu óculos ainda quebrou Porque a minha tá lá Eu tenho que fazer sem óculos É isso aí, gente Academia Ai, Deus me livre Escolha ali a sua toalha, ó Você gostava de exercício antes Como que é agora isso? Deus me livre Casa, né? Que isso é a casa da mãe A casa da mãe é sempre lá Igual a casa Quando eu vou na casa da minha mãe É Ah, eu gosto tanto da casa da minha mãe É tão gostosinha Cheia de flores Igual a minha, né? Toda cheia de frutos Só que a mãe, ela vai pichar coisa, né? Oi, meu chapa Minha mãe fez 44 anos A Marilene Mas a história dela carrega muito mais do que esses anos podem contar Ela enfrentou lutas que muitos jamais imaginaram Superou dores que a vida jogou no caminho dela E mesmo assim, continua aqui Mais forte Mais amorosa Mais sábia E mais linda Minha mãe nunca precisou de grandes gestos Pra mostrar o seu amor Era nas pequenas coisas Como me dar uma carteirinha da biblioteca de presente Aos meus 12, 13 anos Ou gastar o que ela não tinha Com passagem de ônibus Quando eu fazia escola técnica Tudo pra investir Em educação E investir no meu futuro Mirela e Vitória Minhas irmãs Dois grandes amores da minha vida também Essa menina linda É a Lívia Filha mais nova do Clóvis Chegamos A casa da minha bisavó Dona Knorr Essa casa É uma guardiã silenciosa Das memórias da nossa família Cada canto Tem uma história Cada foto É uma janela Para o passado E eu E você também Nós Nós somos visitantes Nesse mundo Tentando entender As lições Que esse lugar Tem para nos ensinar Estar aqui Ao lado da minha bisavó É um privilégio imenso Muitas pessoas Não tem a chance De compartilhar momentos assim Me avisa Que tem 85 anos Ela viu muito E viveu muito E enquanto Eu gravo esse momento Eu percebo Que estou eternizando Uma parte Uma pequena parte Dessa história Um dia talvez Alguém veja esse vídeo E entenda Que todos nós Somos parte De uma longa jornada Que continua A cada nova geração Essa jornada Me trouxe de volta As minhas raízes Rever minha família É o retorno Ao que me faz ser Quem eu sou Cada abraço Foto antiga História Me lembra Me lembra que Apesar do tempo Passar Carregamos Sempre um pedaço De quem amamos Dentro de nós A vida é frágil Mas as memórias São eternas Eu vou parafrasear Um criador de conteúdo Que eu gosto muito Júlio Victor Ele diz o seguinte Que a vida É sobre ter lugares Para onde ir E para onde voltar E sobre as pessoas Nessa jornada Vem filha com uma bruta Vem filha com uma bruta Tchau